É, acho que ele é DBA East, mano. É, assim... O Zão tá aberto. Corrupt 3. Corrupt 3. É um Blight e ele tá indo lá pro 4. Sabia que era Blight. Não tem Ruinart. Peguei dois fundos com Ninja. Dois fundos? Fechou. É. Corrupt 6. Corrupt 6 e 9? 3, 6 e 9, eu acho. 6 e 3. Ele tá 6. Ele tá 6. Ele vem em mim, o 3. Vem em mim, o 3. Tom. Tá, tá 40 no jogo aqui, mano. Um, dois fundos. Fechou. Tá, vou pegar o 8. Eu vou canonizando a caixa ainda. Corrupt 5 e 8. E tem outro GIN 8. Ah, ele me perdeu, tá? Não tem Ruin, mano. Ah, foi dois, foi dois, foi dois. Tô me curando. Tá indo pro 3. Eu pego o GIN daqui a pouco, de caixa. Tá. Tá, ele parece com o Mita. Nossa, ele tomou outras bridas, cara. 3x de ping. Ele me viu, será? Com o Mita no ônibus. Não, não, ele me viu, ele me viu. Givou, givou, voltou dois. Tá. Tenta usar meu Lucky Break de novo, tá? Ai. Tentei a play, mano. Ele que é no 7, tá comigo. Tá. Ele viveu no meu GIN. Fica ver, fica ver, fica ver no GIN. Fica ver, fica ver no GIN. 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 Nossa, cara. Eu dei um stun nele. Vai explodir, eu acho. Ele tá esperando. Vai explodir. Explodiu, explodiu o 8. Explodiu o 8. Fazer o save do Caveira, tá? Tá, eu vou pegar o 5. Ele tá botando o 8. Ele não me achou. Ele não me achou no 8. Botou o GIN. Botou o GIN. Eu tô indo pro GIN do 8 pra tentar acabar. Tô puxando o check, tá? Eu sou o DS. Não, pode terminar. Tá que ele vem em mim? Não, não. Foi o 8, foi o 8. Ah, travou o GIN de novo aqui. Ele me viu no 8, tá? Tá, eu vou salvar o Caveira. 5, tá atrás. Lá, 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 lá. Tá, voltando, voltando, voltando. Vou pegar o 7, vou pegar o 7. Vou pegar o 7. Vou pegar o 7. Vou pegar o 7. Quer que ele pegue? Não. Não, vem em mim na check. Não me achou, tá? Ah, que foco. GIN do 8 tá muito avançado, mas não dá pra mim acabar não. Eu vou... Eu vou pra lá. Ninja, ninja! Vou pra lá. Não sei pra ficar meio escondido. Talvez ele possa vir depois aqui. Ah, bota o 4. Vai botar onde, o Caveira? Ele deu o DS, pô. GIN 7, 8 fundo, 9 e 3. Eu vou pegar o 7 com o ninja, mano. Pega o 8, pega o 8 lá. Dá pra terminar? Será que ficou quanto, ninja? Eu vou olhar agora, calma. O 7 tá pouquinho. Não, não, o 8. O 8 tá... Ele que voa, que voa, que voa. Não tem... Calma, ele tá preso aqui, na real. Isso perdeu, isso perdeu. Eu também dupla com o Prova, esse no 7. Calma, foi o 8, 8, 8, 8. Ele não tá vendo o 8. Comigo não adianta. Vem o 7. Não, 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 já tá. Até que ele pampou, lembra pra nós. Ele toma, ele toma, já. Eu vou pegar o 8 com o ninja direto, só. 3. Yep. Eu dei rollback, senão não ia cair, não. Só que esse Piling gancho é meio perto, né? Sim, 3. Ele tá no 6. Ele, na verdade, tá indo pro 8. Acho que é gancho branco. Deixa eu fazer 7. Deixa eu pegar uma delirance. Nice. Ele tá indo pra check andando. Foi lá pro 8. Procurar. Cara, eu soltei porque eu achei que deu. Vou dar o save, vou dar o save. Eu tô fazendo o 6, tá? Tá. Tem paletes por aqui, se ele quiser vir em mim. Prova-se, né? Vou pegar o que eu tinha. Aham, comi todo ali. Ele tá em mim, tá me tonelando. Tá, dupla 6. Dupla 6, eu tô chegando. Mãe gancho de pop. Cuidado que falta uma perk. Ah, ele me achou, cara. Se eu cheguei. Droga. É, esluga-se. Tem mim, vai esse lugar, vai esse lugar. Eu vou ser. Tem um breakable. Tá. Você tem um breakable. Eu vou lá pro 8 fundo, abrir o portão. Vou pegar o portão do 6 aqui. Voltou? Voltou pra mim. Eu tenho o Delibrence. Não, não, não. Pegou, não pegou. Tá bumpando em direção ao 8. Não, ele vai voltar pro Nish, eu acho. Comecei a abrir agora. Delibrence, Delibrence. O que é? 8, 8. Cara, eu vou tentar. 50. Onde você tá, Caveira? Ficando 2. Ficando 2? Ele bumpou pro meio, eu não sei. Tô sem visão dele. Consegue me curar? Calma aí que ele é o 26 aqui. Não, ele voltou, gancho. Cara, eu posso tentar ajudar o Ninja. Você passa pra curar o Caveira ou eu posso? Cara, ele tá comigo na Django do 9. Ele tá comigo na Django do 9 aqui. Vou dar o Delibrence. Voltou, Ninja. Voltou pro C. Voltou pro C. Nossa. Pode ir, pode ir pro. Você nunca virou no portal. Pegar insta? É, pegou. Não tem porque fazer esse save, não. Tem. 7 hooks. Ah, Nesco. 3 enjos de ping. Ele tava de Shadow War. Ele tava de Shadow War. Ping, ele ping. Ah, NA. Ah, tá mais safe. Um tá open. Peguei o 3. Peguei o 3. Abator tá aberto. Peguei o 6. 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 É 1 pro meio aqui, eu peguei. Calma, é 1. Não tem ruim norma. Legion, velho. O que? Legion sem hero, hein? Legion com helinho. Tá, tô no 6, tá? Tá certo. Será que vai ter deadlock? Sei não. Duvido nada. Acho que sim. Tá, vou poupar agora. Sim, poupa aí. Vou droppar a Shek agora, mano. Não tem deadlock. Vou pro 3 direto. Ele tem um addon rosa. Ele tem um addon rosa. E agora? Cara. E agora? Ele tá vindo, você tá vindo em 3, cara? G1, 2, 3 e na frente da Shek, aqui perto do 4. Ah, eu tô no 3. Ele me perdeu. Meu Deus, cara. Legion, você tá bem, né? Vai escape, eu vou gritar pro Legion. Ah, eu tô olhando o totem aqui. Poderia atirar, né? Contrar um possível, né? Tem Ballet aí? Ele ligou o poder, achando que ia droppar. Meu Deus. Vai acabar, né, Band? Ele bateu com o poder, caralho. Eu vou dar mind aqui rapidão, ele tá na Shek. Ele veio pra mim na Shek aqui, ó. Vai bater em mim de novo. Não, não, não. Fadigou ele, tá vindo pra mim no 4. Pode ligar, sério? Ou não? Liguei. Caralho, velho. Toda hora que... Ah, eu vou poder de novo. O totem do Shek tá apagado, tá? Tá. Eu vou abrir 6. Gui vou, gui vou, gui vou. Eu vou ver... Não, 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 não. Me perdeu. Tá me procurando no 7. Dá uma olhada aí. Ah, main não tem nada. Deixa eu ver. Ah, tô abrindo 6. Tá. Ele tá indo pra Shek, cara. 6 tá 3. Tô aqui no 6, né? Vou pegar o portão do 7 aqui. Ah, ele me achou aqui na jungle. Perdão aí. 9, 9, 6. Salve, 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 BT. Tá, tá me indo pro portão pra tankar, tá? BT, salve aí. Vou sprintar, vou sprintar. Nice. Ah, dá sim, um hot cake. Beijo. O coelhinho, ele fora. Meu Deus, cara. Cara, esperando brincar do nada, cara. É um legion. Meu Deus, cara. O maluco tava diante de Fear, velho. Pelo amor de Deus. Fodeu, rapaziada. Ah, não. 50. É. NA, e show Europa, né? Eu tô no 9, mano. 9, mano. É, eu tô tirando o Tauta em Boca. É, 8 fundo open. 8,5 tá open também. 6 também, tá? Blush, Blush, Blush. Não tem Arruinor, tô fazendo 8 fundo. Vou pegar o Jinho do 6. Blush. Peguei 6. Ele me viu. Meu Deus, que Blush agoroso. Eu vou juntar 6. Tá, eu tô no 7. Vocês estão onde? De novo? 6. Vou botar rápido aqui. Será? Eu tô sentindo que ele tem... Vai querer botar aí? Vou deixar... Pode pegar 3 já. Vou deixar 9 e 9 aqui. Tem gen aí? Ah, não. Tem gen 2, 5 ali. 2. 2. Bota a conta aí, Sury. Tá o 9. Vlok, 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 guys. Que bom, cara. A gente também que é da Chase. Ele... Onde que ele... Ele foi... Não, tá indo 8, eu acho. Tô fazendo 2. Sim, chegou aqui no 8 fundo. Vê se ficou 90. Eu vou popar, eu vou popar. Vê se tem deadlock. Não tem deadlock. Ah, eu pego. De... Qual perco? Não, nenhuma. Apesar de nem corrupt. Nem corrupt. Shadowborn, guys? Shadowborn, barbecue. Não é? Vou pegar o gen do 4, tá? Eu vou pegar o Tigo, né? Tô rebocando o Token aqui. Tô ajudando o Caveiro aqui no mundo de caixa. Nossa, nice, cara. Eu conserto flashlight... Thing else? Não é possível. Meu Deus do céu. Não, a gente não precisa treinar contra pingue lagado, cara. Eu vou cair, tá? Eu sou tão ruim de tilingue assim. Palette, palette. Eu não tô indo, arruma. Relaxa, ele tá em Apurice. Vai demorar pra pegar. Ele tá traumatizado, hein? Ele tá olhando. Ele tá olhando. Ele tá de compound. Ele tá de compound. Sim, tamo em dupla aqui no 4. Calma aí. Nossa, ele vai por aqui, mano. Ele vai engaixar do lado. A gente não popa, mano. Vou só givear, já. Já faz ele pra save, ninja. Aham. Scorrage. Scorrage. Ah, Scorrage. Descobriu a primeira perk. Gastou as carga, tá? Vai me tonelar? Eu vou pegar de volta com a veira. Vai me tonelar. Cara, eu tenho uma paletidinha pra ficar vivo. É isso. Tem a adrenalina. Ah, não. Você trocou as verdes, na verdade. Eu posso estancar uma pulseira aqui. Ah, vai se foder, mano. É que eles não gostaram? Eu entrei na frente dele, cara. Não pra voar. Ah, talvez a gente popa, mano. Ele tá traumatizado. Enrola ele, ninja. Vai bloquear o Jaina. Eu preciso sair daqui. Ele tá comendo o meu flash. Não dá pra lupar aqui. Não dá pra lupar aqui. Meu Deus, cara. Calma, calma. Ele não vai pegar você. Ele tá nervoso, ele tá nervoso. Quer que termina? Quem que é o Adrena? Levanta aí. Quem é o Adrena? Quem é o Adrena? Eu, 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 eu. Calma, não terminei. Não terminei. Eu sei que você ia acabar. Não, relaxa. Vou dar um superado. Fica safe, ele vai chutar. Ele vai chutar. Ninja está me resetando. Eu tô indo pro portão, tá? Eu tô indo pro portão. Nice. Tô abrindo, tô abrindo 3. Eu tô abrindo 3 agora. Cancelou o dash. Não tá aqui na minha frente. Não quer vir portão, não? Tira lá. Só bora, bora, bora. Tá. Ah, deu na mesma. Anda. Eu sou tão ruim, mas tão ruim de lanterna. Eu acertei o time, eu 300 de p... Nice. Nice, man. Ué, Scourge, Deadmans. O que mais esse cartinho? Shadowborn e Barbecue, mano. Não tinha no edge, cara? O que? F***. O outro, o Blight era melhor, e eu consegui lupar melhor, cara. Surge? Barbecue e Surge, ele tinha. E eu bordo uns, cara.